Música A Assembleia Legislativa de Santa Catarina concedeu moção de aplauso ao Major da Polícia Militar Rafael Zancanaro pela atuação dele como comandante da 3ª Companhia do 12º Batalhão em Camboriú. A iniciativa foi da deputada Ana Campagnolo. Durante o seu trabalho nesta companhia tem deixado sua marca histórica. Nós sabemos que houve uma redução histórica desde que os números começaram a ser computados em Camboriú no índice de homicídios e também um aumento expressivo significativo muito importante no combate e apreensão às drogas e também o fortalecimento daqueles programas que são preventivos que também faz parte e aliás é uma parte muito importante do trabalho da Polícia Militar. Estamos portanto muito felizes, contentes, honrados de poder homenageá-lo pelos serviços prestados não somente ao município de Camboriú mas a toda Santa Catarina. O Major Zancanaro está à frente do comando da PM em Camboriú há quase 4 anos. Foi em 2022 que a polícia registrou o menor número de homicídios na cidade desde o início da contagem. Foram 8 ocorrências. Nos últimos anos também foram apreendidas mais de 1 tonelada de drogas e mais de 100 armas de fogo ilegais. Mais de 2 mil pessoas foram presas em flagrante e mais de 250 mandatos de prisão foram cumpridos. Ao mesmo tempo, a PM formou mais de 2.500 crianças no PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. O Major também foi o responsável pela aquisição de equipamentos, viaturas e implementação de fuzis para as guarnições de rádio-patrulha. O meu sentimento é de muita emoção, muita gratidão. Eu estou comandando a Companhia de Camboriú há 3 anos e 8 meses e ter reconhecido o trabalho, não só meu, mas de todos os policiais que lá labutam pela deputada Ana Campagnoli é um motivo de muito orgulho. Isso reflete o bom trabalho desempenhado lá, redução histórica nos homicídios e outros dados. Então, é um sentimento muito bom ter o trabalho reconhecido e receber essa homenagem aqui hoje.